Eu não vou largar tudo que eu venho conquistando por causa de um capricho seu. Capricho? Você acha que isso é capricho meu? Você fica seis meses fora? É um capricho meu? Você tem como é que teve? Eita, tudo aí na nossa ferida. Tá. Vem cá. Mas a gente não quer falar mais assim com você. Não. Você sabe que eu te amo, né? Sim. E você? Me ama da forma que eu te amo? Claro que eu te amo. Tá acontecendo alguma coisa. Bom, eu vou falar. Essa é a viagem, sabe? Tá me tirando o sono. Tá, eu não tô conseguindo dormir. Eu fico pensando nisso o tempo todo. É a minha maior bandeira que o nosso relacionamento, sei lá, já esfriou, tá acabando. Não vem com essa história de novo. A gente já conversou sobre isso. Você já tinha concordado. Como? Você já tinha concordado. Eu não tinha concordado com nada, tá? Eu concordei porque você não me deu saída. Você foi falando, falando, falando. Eu acabei falando. Tá, tá bom. Mas não é o que eu quero. Eu não tive saída. É, você não me deu saída. Não vem com essa agora. Você sabe o quanto eu frezo na minha carreira e o quanto eu tenho dado duro para conseguir essa vaga. Eu sei, eu sei disso. E eu sei também que você tá valorizando mais essa vaga do que o nosso relacionamento. É isso que eu tô vendo. Amor, tenta entender. Eu só vou ficar fora seis meses. São seis meses de treinamento. Daí, quando eu voltar, a gente pode pensar em casamento. Bem, né? Quer dizer que você tá tão segura do nosso relacionamento, do nosso amor, que você pode se dar o luxo de ficar seis meses fora. Eu aqui, né? De mãozada banana. É isso? A gente vai se falar todos os dias pra videoconferência. Pelo amor de Deus, amor. Algum videoconferência? Caramba. E você também não pode me garantir que nesses seis meses você não vai conhecer um cara legal lá, tá? É sério. Você não vai se apaixonar por alguém. Você vai anóia. Não, não, não. Que paranoia? Para você com isso. Não é paranoia. Isso é realidade. Tá? Eu tô falando sério com você. Você é linda. Você é bonita. Você é inteligente. Pô, eu tô falando. Vai ter uma chuva lá de pretendentes lá fora, caramba. Eu não vou ficar aqui de mãozada banana esperando você. E eu? Não vou falar não. Pra todos vocês. Porque eu te amo. Amor, realmente, se você me amasse, é o que eu acho. Você largaria tudo pra ficar comigo. Mas não. Não é o que tá rolando aqui. Tá? E ainda mais, que eu fico mais nervoso ainda, é porque você tem escolha. Você tem opção. Que opção? Como que opção? Você pode largar essa viagem. Só falar não. Largar esse trabalho. Casar comigo. Pronto. Acabou. Tá? Eu tô ganhando bem, graças a Deus. Eu posso te sustentar por um tempo. Depois, se você quiser voltar a trabalhar, você volta a trabalhar. Não tem problema nenhum. Eu só não quero que você alume um trabalho que vá pra fora do Brasil. Você tem que ficar seis meses fora. É isso que eu tô pedindo pra você. Não tô acreditando do que você acabou de falar. Por quê? Que tenha mais mesquinha sua. Mesquinha? Como assim, mesquinha? Mesquinha, sim. Você sabe o quanto esse trabalho é importante pra mim. E outra. Eu não quero que você me sustente. Nem por um tempo. Ronaldo, eu sempre fui proativa. E eu não vou largar tudo que eu venho conquistando por causa de um capricho seu. Capricho? Você acha que isso é capricho meu? Você fica seis meses fora? É um capricho meu? Você acha que você tá fora da realidade? Porque relacionamento pra mim é ter cumplicidade. Eu me dou pra você e você se doa pra mim. Eu abro mão de uma coisa, você abre mão de outra. Mas não, não é isso que tá acontecendo aqui. Você só tá pensando em você. Você tá agindo como uma menininha egoísta. Eu tô pensando em nós dois. Você não pensa... Não é. Você não tá pensando em mim. Você tá pensando em tudo, menos em mim. Desculpa. Mas se você não é capaz de enxergar isso, eu não posso fazer nada. Você pode, você pode. Claro que você pode. Você pode ficar comigo. Ficar comigo e ser feliz. Vai. Não faz isso, com a gente. Infelizmente, desse jeito que você quer. Eu não vou ser feliz. Tá, é melhor a gente terminar. Tá? Sabe, eu acho melhor que eu sei como isso vai acabar. Depois a gente vai ficar se acusando mutuamente. É melhor a gente terminar com um amigo. Você tá ficando louco? Não, eu não tô ficando louco. Eu tô te dando uma escolha. Ou você fica comigo, ou você viaja. Eu escolho ficar com você. Pronto, 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 pronto. E com o meu trabalho. Então você vai ficar com o seu trabalho, tá bom, minha irmã? Vai ficar com ele. Que é isso que você quer. Agora você pode ficar seis meses, sei lá, um ano. Fica o tempo que for. Não precisa voltar. Por mim, pelo menos, não precisa. Porque acabou. Eu tô de saco cheio. Eu tô de saco cheio.